Meus amores, mais uma vez eu estou aqui na Indoor, essa loja que eu adoro, amo de paixão, hoje pra dar dica diferente pra vocês, tá? Hoje o Shad tá aqui e vai ensinar a gente a fazer replantio, né Shad? Bom dia! Bom dia, Fer, tudo bem? Tudo bem! Então, hoje a gente trouxe uma coisa diferente que é pra dar uma dica mesmo de cuidado, porque a gente já falou aqui sobre fertilizante, né? Sobre alguns tipos de planta e tudo mais, mas chega num ponto que a planta pode estar pedindo um vaso. Então hoje a gente vai ensinar o pessoal de casa a fazer um replantio. E também fazer aquelas mudinhas quando a mãe vai em casa, a avó fala, ai filho, eu gostei disso aqui, dá uma mudinha pra mãe, dá uma mudinha pra avó. Vai ensinar a gente a fazer isso hoje também? Isso, é isso aí, a gente já ensina a fazer a muda e já entregar com o vasinho pronto ali pra mãe, pra presentear também. Perfeito! E como é que a gente sabe quando a planta tá pedindo um replantio? Olha, a gente fala que a planta tá pedindo um replantio, ela dá alguns sinais. Então se você tá com ela na iluminação certa, que a gente sempre fala aqui, a iluminação certa, tá fazendo a rega certa e tá usando fertilizante e essa planta tá dando algum sinal, continua dando algum sinal, não tem nenhuma praguinha nela. E ela continua dando um sinal, uma folha não tá conseguindo nascer, tá estiolando a folha, né? Ou tá amarelando, nasce o broto, já não tem energia. Então é uma hora que a gente fala que indica já replantar. Essa planta deve estar precisando replantio. E além desse ponto, o ponto principal é quando ela já, você consegue ver que a planta tá soltando raiz por baixo, por cima, então ela já tá sufocada ali naquele vaso. Tipo, tá apertada, tá querendo expandir pra algum lugar. Exato, eu até trouxe um modelo aqui, que a gente consegue ver bem a planta, não é tanto, né? Mas a gente consegue ver aqui na parte de baixo, deixa eu erguer aqui, que já tem algumas raízes saindo, tem raiz um pouco aqui por cima, saindo aqui. Então é um sinal que a planta já pode estar pedindo um vaso novo ali. Daí esse vaso novo precisa ser maior? O ideal sim, que seja sempre maior, não só trocar o solo da planta, mas você conseguir dar um espaço maior pra essas raízes crescerem e ter um pouco mais de espaço ali dentro. E se de repente a pessoa não tem um vaso maior, quer continuar com a planta no vazinho, mas quer dar esse fôlego pra ela, quer dar esse espaço, o que dá pra fazer, Shed? Então a gente sempre indica que a pessoa vá nutrindo essa planta, porque o nutriente, mesmo quando ela já tá pedindo um vaso e aí você faz essa nutrição certinha da planta, isso já inibe essa questão de um problema causado ali de folha amarela, então isso já restringe bem. Então muitas vezes a pessoa leva a planta no cachepozinho, não quer trocar, aí a gente já indica que vá fazendo a fertilização, né? A adubação ali desde sempre, pra que se um dia acabou o nutriente, ela tá meio estrangulada, ela demore mais pra sentir. Entendi. Vamos colocar a mão na massa, então? Bora, vamos colocar a mão na massa. Qual que a gente vai replantar aqui? Olha, hoje a gente vai replantar essa areca bambu que tá aqui, como vocês podem ver, ela é uma planta que já cresceu bem aqui na loja, e ela continua num vaso pequeno, ela ainda não deu sinal de raiz por baixo, mas é uma planta que cresce bastante, então acaba que o crescimento vai chegar num ponto que vai dar uma segurada no crescimento, então a gente não quer isso, quer que ela cresça, vamos replantar ela num vaso um pouco maior aqui. Esse vaso aqui tá umas três vezes maior, né? É, ele tá umas duas a três vezes maior, é um espaço legal pra você, é importante também falar pro pessoal que nunca se joga uma planta de um vaso pequeno direto num vaso monstruoso. Isso é bem legal avisar o pessoal, porque esse camada nova de terra, qualquer replantio da planta, acaba sendo um estresse, e essa camada muito grande de terra embaixo, pode apodrecer a raiz, então a planta não se adaptar. Então é sempre bom fazendo isso gradativamente. Então você muda pra um vaso ali duas vezes maior, depois muda pra um maiorzão, sempre dando esse intervalo. Olha só, eu não sabia dessa dica, muito bacana. O que a gente precisa primeiro de tudo aqui então, Shed? Olha, primeira coisa que a gente sempre indica quando você for fazer um replantio na sua casa, dê preferências pra vasos com furos embaixo. Então assim, a gente nunca indica o pessoal a replantar direto em cachepô, que são aqueles vasos decorativos, então a gente sempre indica que tenha furos embaixo, tanto vaso de chão, quanto qualquer tipo de vaso. Ah, não consigo replantar num vaso desse aqui, mantendo um vaso pequeno dentro de um cachepô, que é melhor do que você plantar direto. Entendi. E necessariamente precisa ser de plástico assim, ou pode ser aqueles de barro que tem furo embaixo? Pode. Todo vaso que tem furo embaixo é tranquilo. Então assim, a gente vai fazer a camada de drenagem e tudo mais, vou ensinar. Mas é muito importante, é bom que o pessoal saiba que é muito importante ter esse furo pra que essa água do vaso vá embora e não fique ali acumulando na raiz e acaba dando um apodrecimento, atacando praga. Então é bem importante. Perfeito. Então a gente começa com o que aqui agora? Olha, a gente vai começar então com a camada de drenagem. Normalmente a gente usa argila expandida. O pessoal pode usar isopor, tem várias coisas que o pessoal costuma usar ali, ou até mesmo brita. A gente usa muito argila expandida que ela vai fazer essa drenagem legal do vaso. A gente vai colocar aqui. É tipo o que? Uns três dedos do vaso que a gente coloca essa argila? O que é indicado então? Vamos dizer que a gente vai trabalhar com um vaso de chão. É sempre usar pelo menos o dobro do vaso embaixo quando você vai replantar. Nunca mais do que isso, nunca muito menos que isso. Mas no caso aqui, a gente tá fazendo um vaso um pouco menor. Então eu coloquei ali uns dois dedos ali embaixo, mais pra dar essa drenagem aí, pra não ter realmente perigo nenhum dessa água entrar em contato com a raiz da planta. Então essa quantidade é uma quantidade boa pra esse replantio que a gente vai fazer aqui agora. Isso, essa aqui é uma quantidade tranquila, vai ter um espaço de terra embaixo do vasinho, então é bem tranquilo. O que a gente faz então depois de colocar essa drenagem, pra que essa terra não entre em contato ali, a gente usa a manta de drenagem, que também é conhecida como nome popular de bidim, né? Mas é essa manta geotêxtil aqui, encontrada em qualquer casa, aqui na Indoor Plantas tem também. E vende de metro? A gente vende de pedaços em 50 por 50, metro, então é só o tamanho do vaso que você precisa, a gente vende aqui também. E aqui você recortou pra ficar mais ou menos assim o formato do vaso? Isso, a gente recortou pra fazer só essa divisão mesmo, então a área de drenagem embaixo e a área de plantio aqui em cima. Então isso aqui a gente vai lá, deposita em cima da terra, a gente coloca ali em cima da terra, e vai preencher com uma terra. A terra a gente sempre lembra que é muito importante ser uma terra própria pro estilo de planta que você tem. Ah, eu não sei qual planta eu tô colocando, sempre dá uma olhada na terra que vem do produtor, no substrato do produtor. Então se é uma terra mais soltinha, com casca de pinos, tenta procurar uma dessa. Se é um cacto ou suculenta, procurar a terra própria pra cacto ou suculenta. Isso é muito importante também pra planta não estressar, ou não sentir com esse replantio. Legal. A gente colocou a manta, a gente vai fazer o quê? Preencher com um pouco de terra no fundo do vaso. Essa aqui é a terra própria pra vaso e floreira, que ela é bem soltinha. Então já abri aqui. E é legal que vem escrito na frente, gente, terra para vasos e floreiras. Essa terra é legal que ela já vem, é um condicionador de solo também, então ela já vem com humus, e vem com casca de pinos já triturada. Então ela é bem soltinha, né? Se a gente olhar aqui, ela é bem soltinha. Então é uma terra própria, que é muito parecida com a terra que a gente tem aqui nessa planta, na areca. Próximo passo, apertar bem o vazinho. Vamos para a parte da bagunça, né? Vamos ver se vai fazer bagunça aqui ou não. Sempre faz um pouquinho. Aí é bem simples, você vai pegar esse torrão. No máximo que pode fazer, a gente não indica tirar todo o torrão. É talvez dar uma estorroada nessas raízes que estão apertadas aqui embaixo. A gente vê umas raízes bem apertadas, com pouca terra. Então você pode soltar um pouquinho isso aqui. Aí as raízes agradecem e falam, ufa! É bem isso mesmo. Aí é só colocar aqui então, a gente coloca, a altura da terra ficou certinha, com a camada de argila. E aí para fechar, a gente finaliza com a terra em volta dessa planta aqui. E a mesma terra? É, a mesma terra aqui. Então, se vocês prestarem atenção, a terra que tem na planta aqui é muito parecida com essa aqui. Então a gente vai e já só vai preencher a lateral aqui também. Então, essa dica é muito importante. Se você tem um vazinho aí na sua casa e você quer fazer um replantio dele, traz ele aqui na Endorantes, para o Shed dar uma olhadinha, para toda a equipe do Shed olhar, para ver qual que é a terra compatível com esse vazinho, né Shed? Exato. Isso é muito importante. Isso é um dos pontos mais importantes, você saber realmente qual é a terra própria ali para a planta que você está querendo replantar. Então, é bem interessante fazer esse replantio da forma certa, porque planta sente mesmo. A gente vê até no próprio paisagismo, que quando você tira a planta do vazinho, coloca num jardim, ela sente muito. Então, isso aqui é a mesma coisa, né? Fazendo dentro de casa ou no jardim, para que a planta não sinta, a gente tem essa técnica mais certinha, então, de ser feito. Pronto. Está pronto, Shed? É só isso? Olha, depois que você replantou, deixa eu pôr para cá, depois que você replantou ela num vaso maior, o indicado é fazer uma rega e já entrar com o fertilizante, né? Aqui a gente tem o orgânico, de preferência, que a gente sempre indica, que é o mais indicado para planta em vaso. Aí já vem e faz, vai, continua com o fertilizante, que essa planta vai crescer bonitona e vai, é para parar de dar problema na sua casa aí. Legal. E para finalizar, o Shed também deixou a dica aqui, para replantio, de colocar a planta na água antes, né Shed? Por quê? Isso, aqui a gente usou, então, uma planta já enraizada e já plantada no solo. O que acontece? Muitas vezes a mudinha, ah, me dá uma mudinha dessa plantinha. Se você pegar a muda direto, sem raiz e colocar direto na terra, muitas vezes pode ser que ela não pegue. Então, essa aqui é uma técnica que a gente faz previamente a esse replantio. Você corta a mudinha, deixa enraizar, vou até pegar aqui para você ver, tem bastante raiz nessas aqui, ó. Então, essa aqui é um talinho que a gente cortou aqui na loja e ela já tem bastante raiz. Essa é uma planta que você já pode, com esse volume de raiz legal aqui, você já pode colocar dentro do vaso, que é quase certeza que ela vai pegar e você vai poder dar a mudinha aí para a sua mãe, para a sua avó, para quem pediu. Adorei o nosso bate-papo de hoje, Shed, essa dica preciosa aí para você fazer replantio ou pegar uma mudinha para dar para a mamãe, para a vovó, para quem você quiser presentear. E não esqueçam, gente, não hesite em falar com a Indoor Plantas. Dá para mandar lá no direct do Instagram também, né, Shed? Dá, a gente tem o direct do Instagram, o WhatsApp, dá para ligar aqui também. Assim, realmente são várias técnicas, né, para ter planta dentro de casa. Então, a gente tem todos os nossos canais abertos para o pessoal aí de casa. Pode ligar que a gente vai ajudar vocês. Legal. Então, tem alguma dúvida sobre as plantas que estão dentro da sua casa ou apartamento? Fala aqui com a Indoor, tá? Telefone, WhatsApp, Instagram, tudo aqui na tela para você. Obrigada, viu, Shed? Eu que agradeço, Fê. Até a próxima. Até.